Procurem um aquecimento de verdade, a gente vai mobilizar em breve. Tinha um lugar desse aqui que dava pra subir aqui em cima, né? Onde que é que dava pra subir aqui em cima, velho? Peguei. Desiste, meu parceiro. Ai, me segurou, porra. Joga. A minha marcação deu merda, do Rafa deu merda. E a minha deu merda, do Rafa deu merda de novo. Agora eu vou marcar. Pelo Royal. Muito bem, soldado. Mague um ponto pra sua equipe. O caça acertou. O caça acertou. O caça acertou. Segura. Opa. O objetivo principal é matar todo mundo. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Soldado inimigo a caminho. O que é meu prato? Vou pegar essa aqui, o Rafa não quiser, eu vou pegar É, Rafa, já joguei pra cá pra não ficar por aqui mesmo Em cima? Ai, tem o outro, ó, o dozeiro me pegou por trás aqui, ó Isso, corno, velho Quase uma coisa de viado Tem uma shield aqui, eu tô miado Tem mais shield ali, Rafa Você tá no top de 5, muito bem Rafa, dinheiro não tem nada, né Vou largar essa AK-47, Rafa, vou pegar essa arma sem mira aqui, ó SMT, aqui Vou pegar esse silêncio mortal aqui Bom, Rafa, dá pra comprar já o nosso leodalto, não dá não? Cadê tu? Tá aí, tô indo Acabou o tempo, o objetivo falhou O círculo tá se fechando Aqui, ó Vai ser de armamento aliada chegando Soldado inimigo a caminho Fante inimigo acima Hã? Tá escondido, por que eu vou tomar uma dosada nas costas aqui? Fante inimigo acima Ele tá bem no meio da C, vai puxar bem aqui, ó Onde nós estás, Rafa, que é o centro Prisão? Onde é a prisão? Ah, sim, sim, tô indo Ponto marcado O parcer dele vai estar por aqui, ó Essa arma minha aqui, esse escapamento, ó Marca, né, Rafa, o lugar, ó Dá posição, não dá não? Fica esse escapamento de fogo aqui do lado Armando bovina Armando bovina Armando bovina Preparando uma Claymore Qual torre? Ponto marcado Tô vendo, Rafa, tô vendo ele lá Marcado, cancelar isso Alvo avistado A porra da minha arma bugou Tá mostrando mudando de curso, caralho, não? Indo por aqui Já tirou nele? Mandei um monte de tiro nele lá, Rafa Deixa eu pegar ele lá de cá Que ele vai fazer ele pro lado lá, Rafa Quer ver, ó Tá de selfie? Não, 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 deixa eu ir te salvar, pô Vai perder o selfie Se prepare, pessoal Vem Não, despegar não dá nada não Seguro Vai ter que ser mais rápido que eu Ó Eu tinha que ter vindo com a sniper Próxima coisa eu vou sair com a sniper Não adianta nada cair com duas SMG aqui, pô É O cara tá lá, ó Ó, eu ponho a cara e ele ia me acertar, Rafa Vou ter que descer, Rafa Achar um sniper, véi Ele tá lá, ele tá mirado É brilho da luz O cara aqui tá... Ai, ele tá acertando, tira em nós Vamos pra zona segura Vem, não, tem um monte Matei um Matei um Matei dois Matei dois Isso, derrubei o outro Tá embaixo aqui, Rafa Já tá aqui embaixo Pegou? Tô indo, tô indo por baixo aqui, tô indo por baixo Essa acabou Matei, mas tô sem shield, Rafa Dá apoio, dá apoio Porra, véi Matei tudo com essa arma do caralho aqui, ó Deixa eu ponhar a shield aqui, peraí Pode ir, pode ir, pode ir que eu dou suporte A caixa, a bolsa de shield aqui, rapaz O vírgula tá se fechando Alguém precisa de blindagem corporal? Já deu, lembra já? Deu não E você compra o quê? Tá Vamos pra zona de segurança Bora! Deixa, deixa só um pinguinho pra mim, Rafa Quando vem, vem, vem Coisa, seja... Olha lá, o cara desceu, desceu, Rafa Ele desceu ali, ó Isso aqui, ó Peraí, Rafa, peraí Precisamos de recon, manda o voo Olha os caras descendo ali, ó Tá descendo tudo ali, ó Não vai vir um negócio agora, não? Não vai vir a coisa agora, não? Cá chegando, nova zona segura localizada Aviso, vante sem combustível, RPB pra reabastecer Aqui, ele ali, ó Achei uma grana aqui Cuida de um lado que eu cuido do outro Aí, né? Baixa o calibre aqui Derrubei Derrubei, tem outro, tem outro Tem outro, vai, vai Vamos avançar, vamos avançar Deu que ele não vai matar a noite Vai, tá nesse cara Caralho, o cara me derrubou, véi Caralho, vai dar Levanta, Rafa, levanta Caralho, véi Porra, que vacilada Pegou ele, Rafa? Ainda aqui Ainda aqui Toma, li Você sabe o que fazer Agora eu não nasço mais Cara, eu vacilei Eu fui pra cima do cara, mano Contudo, o outro me pegou Só tem quatro Caralho, Rafa, recarrega Não, não recarrega não Só tem bala o suficiente Boa, moleque Recarrega Caralho, tô morto, Rafa, tô morto Ah, sim Não vi não, Rafa Vamos ataca a hernia em cima Vamos ataca a hernia em cima Pra pra morar aí Agora não adianta Não, não Fiz um E Já era Abre o hardbeat Ah, não tem Tá aí dentro Tá aí dentro Esse cara Toma Nossa, que cara Vacilão, véi Tô escutando, Rafa Seu áudio tá muito baixo Cinco, cinco Matei cinco Rafa matou cinco Tá bom Tchau